Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Chins tá aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com esse sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro mais barato versus mais caro do aplicativo. Hoje, versão açaí. Vocês pediram demais pra eu fazer de açaí e vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem nesse canal maravilhoso. Então bora pro aplicativo. Já abri o aplicativo, coloquei açaí. Vamos ver os itens. Gente! Como? Ah, não. Meu Deus, que susto. Eu achei que o açaí era R$85,00 mesmo. Mas aqui, no caso, é um combo de açaí, né? Então não vale, é o açaí só por si... Jesus, esses valores estão me assustando. Pagar R$85,00 em um pote de açaí seria o auge, né? Vamos ordenar aqui por preço. Gente, eu amo. Eu ordeno por preço, aí vem as coisas mais baratas antes, né? Colher para açaí, gelatina, picolé, paçoquita... Enfim, né? Vamos descer porque queremos um pote de açaí. É o seguinte, eu fiz exatamente o mesmo pedido no açaí mais caro e no açaí mais barato. Que foi 300ml de açaí, banana, granola e leite condensado. E agora, choquem com a diferença de valores. O açaí mais caro com os três ingredientes custou... Gente, sem condição. R$76,00. 300ml de açaí, banana, granola e leite condensado. Surreal. Em contrapartida, o açaí mais barato custou R$17,00. Sim, com os três ingredientes inclusos, tá? Gente, a diferença como pode... Eu tô chocada. É muita diferença. É tipo, muita diferença. E são 300ml de açaí igual. Se fosse tipo assim, um litro de açaí versus 200ml, é uma coisa, mas não. É a porção de 300ml de açaí. Então vamos aguardar juntíssimos. Eu confesso que eu tô bem ansiosa por este momento. Porque assim, gente, é surreal. É muita diferença. As pessoas perderam a noção. Um açaí com três ingredientes custa R$76,00. Que? Que que é isso? Mas já que estamos aqui aguardando, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente, quais alimentos que vocês querem que eu compare o mais caro com o mais barato. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Ativar o sininho, que a gente tá crescendo cada dia mais. Gente, acabaram de chegar. Esse é o açaí mais barato. Tá aqui o pote com açaí, banana. Veio a granola em um saquinho. E aqui o leite condensado. Eu achei engraçado a forma como veio o leite condensado. Mas é sobre isso. E este é o açaí mais caro. Que eu quebrei a embalagem. Foi mal. Veio o açaí. A banana. O leite condensado separadinho. E a granola, igual a outra, também separadinho. Eu tirei aqui de lateralzinha pra mostrar pra vocês a consistência dos dois. Ó. Esse aqui ele é um pouquinho mais congelado. Mas eu achei muito parecidos os dois. Esse aqui ele é mais cremoso, ó. Percebe-se que ele é mais cremoso. Mas tipo, não é uma diferença absurda entre eles. Mas bora provar, né? Então vamos ao que interessa. Vamos provar esses açaí. Porque realmente, fisicamente falando, não dá pra dizer que tem tanta diferença de valor. Por exemplo, no hambúrguer de melhor e pior, eles eram completamente diferentes. Ficava até difícil de comparar os dois. Então, vou começar provando o mais barato. E o que eu vou fazer? Eu vou provar só o açaí puro. Ui, ui. Congelo meu cérebro. Olha, ele é bem doce. Doce. Muito doce. Tem muito sabor de xarope. E quase nada de sabor de açaí. Sabe quando é muito doce, assim? Com certeza ele é batido com xarope de Guaraná. Então é isso que dá esse doce tão, 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 tão predominante. Mas assim, é um açaí gostoso. Não é ruim, não. Vamos provar com a banana. Hum. Ai. A banana tá congelada. A banana está congelada. Mas continua achando ok pelo valor. É, realmente ele tem um gosto muito, 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 muito doce. Perde um pouco do sabor do açaí mesmo, sabe? A granola eu pedi porque de repente poderia vir dentro e vir mole e tal. Mas elas vieram praticamente iguais. Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Pra dar aquele sabor. Olha. Veio uma castanha inteira na granola. Hum. Hum. Gostei. Eu vou pegar aqui o açaí Cora Nolinha. Bom, né? Bem bom, na real. E agora eu vou fazer a sujeira. Uh. Taca leite condensado. Vamos provar este leite condensado, né? Pra vermos a qualidade. Porque assim, só o açaí em si já custaria R$17, né? Então talvez... Olha só. Esse leite condensado é estranho. Gente, nem parece leite condensado. Parece, não sei, um creme estranho. Não, véi. Vou pegar só ele aqui. Caraca, tem gosto de fruta. Gosto de abacaxi. Parece um creme de abacaxi. Olha, gente. Realmente, leite condensado não é. Ou é... Sei lá, misturado em alguma outra coisa. Não sei. Sei que é muito diferente. Estranho. Bem estranho. Não sei explicar. Tem um gosto de abacaxi. Parece lá, pina colada. Não entendi. Eu dei uma bugada aqui, pra ser sincera. Eu tô meio tipo... Nossa, leite condensado. Uhul. Brinquei ali. Eu botei na boca e fiquei tipo... Gente. Que que é isso? Não sei. Deu um negócio que... Um tilt na minha cabeça. Então, bora provar o mais caro. Então, ó. Aqui está ele, né? Como eu mostrei pra vocês. Vou provar somente o açaí. Esse, já dá pra perceber que ele é mais um creme. Ele não tá tão gelinho assim, sabe? Gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. O leite condensado no meu celular. Eu voltando como se nada tivesse acontecido. Ui. Eu olhei pro lado, o saquinho do leite condensado tinha virado em cima do meu celular. Mas tá tudo bem. Agora vamos lá. Eu ia comentar que é um completamente diferente do outro. Esse açaí é puro. Tudo que o outro tem de xarope, de guaraná, de açúcar, sei lá o que que ele tem. Esse aqui é o sabor exato do açaí. Exatamente a fruta do açaí. Hum. Chocada. Nossa senhora. Eu comi uma vez assim na minha vida só, que foi no Nordeste e nunca mais. Porque realmente aqui em São Paulo eu nunca tinha encontrado assim. Tô chocada, tá? Sabor completamente diferente. Completamente diferente. Esse aqui, você tá comendo tipo açúcar. Gosto de guaraná, de glicose, de tudo possível. E esse aqui é tipo azedinho, sabe? Que é do açaí mesmo. Hum. Chocada. Quanta diferença. Comer com a bananinha. Hum. Bananinha está macia. Nossa, vou comer mais um pouco. Meu Deus, eu nem lembrava que o gosto do açaí era assim. Muito diferente. Vou botar aqui um leite condensado. Não. Antes a granolinha. Vou colocar a granola. Granola. Para provarmos. E depois o leite condensado. Hum. As granolas são exatamente iguais. Exatamente iguais. Não tem nada que mude uma na outra. E agora vamos para a hora da verdade, que é se esse leite condensado é um leite condensado ou também vai ser um creme de abacaxi. Porque, gente, eu não sei o que aconteceu com aquele leite condensado. Muito diferente. Não sei se misturaram com alguma coisa. Não sei. Sei que é bem diferente. E eu sei que eu tô comendo uma colher inteira de leite condensado aqui. Nó. Meu Deus. É, gente, não adianta, né? É meio óbvio que num local em que custa tão caro, os ingredientes vão ser de maior qualidade. Até porque um pote de leite moça é muito mais caro do que eu não sei explicar o que que era aquele lá. Sabe? Tipo assim, se for pegar de uma marca de leite condensado muito mais barata, é óbvio que vai ter diferença de sabor. E assim, o açaí também é muito diferente. Muito, 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 muito. Até porque esse aqui, eles devem pegar um pouco de açaí, bater com xarope, bater com várias coisas pra dar a quantidade de açaí necessária para venda. Porém, a diferença é simplesmente absurda. Absurda. De verdade. Caraca. Juro que eu tô muito feliz com esse vídeo. Eu nunca tinha encontrado aqui em São Paulo o açaí puro, assim. Hum. Tá bom demais. Bom, moral da história. Temos uma diferença absurda de valor. Temos uma diferença absurda no sabor do açaí. Temos uma diferença absurda no leite condensado. E a grande real é que eu prefiro comer um açaí intermediário. Nem tão barato. Que no caso fica com muito gosto de xarope, pouco gosto de açaí. Os ingredientes que vêm juntos, adicionais, não são de tanta qualidade, como a gente pôde ver. Mas eu, Carol, não pagaria tão caro pra comer um açaí. Tipo, gente. Ai, hoje é tarde, eu tô com vontade de comer um açaí. Não vale, né? Com entrega e tudo, deu tipo 90 reais. 90 reais um açaí. 90 reais comi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão com uma janta. Né? Tipo, não faz sentido. Mas já que tá aqui também, né? Não vou recusar. Já paguei e tá bem bom. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag açaí. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!